Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Toma a bomba de perna esquerda Essa não deu para o Ale Falcone Lá na coruja O Atlântico abre o placar 1 a 0 para o Galo Você vai ver aí Um lance muito rápido Fez a cobrança, deixou de calcanhar Um chute forte no ângulo esquerdo do Ale Falcone E o Atlântico pula na frente no caldeirão do Galo Rabiscou ali na defesa Bateu o golaço Gol Pedala Uma pancada para o gol do Careca Você vai ver mais uma vez aí Como ele rabiscou para a defesa Puxou para a perna esquerda Soltou a bomba Ela ainda foi lá na gaveta do Careca Responde em grande estilo A equipe do Cascavel A Serpente empata o jogo com a equipe do Galo 1 a 1 Malte Placar empatado 1 a 1 Carlão Perna direita Passou pela marcação Vai-se embora o Carlão Chute cruzado Desvio Gol O do Cascavel O do Cascavel Jorginho Numa grande jogada do Carlão Veio pela direita Você vai acompanhar E o chute cruzado Para ele Jorginho cutucar para o fundo Do gol do Careca Está virando o jogo A equipe do Cascavel A Serpente vai fazendo crime Contra o Galo Aqui em Erechim Passou pela marcação Perdeu Vem o Alain para empatar o jogo Driblou o goleiro Bateu Gol Não entrou Entrou Gol Gol Do Galo Vai ter polêmica Um gol Que vai ter muita repercussão na semana Você vai acompanhar aí na imagem A perdida de bola aí do jogador Do Cascavel A recuperação do Alain Ele dribla O goleiro dá um toquinho por cima Tentando tirar Me parece que não entrou Mas fiquei na dúvida também Mas o gol foi marcado Empata o jogo Atlântico 7 e 36 Voltando para o final do jogo Placar empatado 2 a 2 Vem bola atrás Para o Carlão Chute cruzado Gol Gol Da Serpente É do Cascavel Carlão Na cobrança do escandeio Ela buscou O camiseta 28 Carlão Que soltou a bomba De pé direita No canto do goleiro Careca que nada pôde fazer Mais uma vez na frente A equipe do Paraná A Serpente O Tricolor do Oeste Faz 3 a 2 Aqui no Caldeirão do Galo Maurício E agora o contra-ataque Tá sem goleiro Apenas o Silva Rolou embaixo Chute cruzado por cima GOOOOOOOL O de Edmar Para a equipe do Cascavel A comemoração ali Como um tigre Ele marcou o gol Ele pegou atrás da bola Conseguiu um toquinho Ela foi devagarinho Pro fundo do gol Balança a rede Aqui no Caldeirão do Galo Você acompanha aí Como ele pegou aí Quase que ele deu um passo maior Que a perna Mesmo assim Ele conseguiu um toquinho Profundo do gol E aí